A história está ligada com a culinária japonesa, muito de família, meu avô japonês, com 18 anos, fui pro Japão, mochilão nas costas, já gostava de cozinha e tudo, mas lá que eu me identifiquei bastante com a parte de sushi principalmente. Fiz avisar com o dono de um restaurante, que eu morava num prédio em cima e aí eu falei pra ele que ele não precisava me pagar nada, eu ia lá, ajudava, só me dava um pratinho de sushi e acabou dando certo. Quando eu vim, eu me apaixonei muito pelo Rio também, é uma cidade contagiante e acabei definindo minha vida aqui no Rio hoje em dia, tenho meu restaurante aqui, que é uma cidade que está crescendo muito astronomicamente e agora a gente está fazendo esse trabalho muito em cima das coisas diferentes da culinária japonesa, ao mesmo tempo mesclando muito com os sabores brasileiros, tipos que a gente tem aqui. E aí 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 Isso Brasil ajuda muito para quem é chefe de está mesclando principalmente sabores é diferente que o Brasil é muito rico em vários produtos que fora, as vezes, a noite não coma. A minha carreira foi muito em cima disso, de criar coisas novas, diferentes, além do tradicional, é claro que tem que respeitar muito. Oody Sushi é uma história muitombra que já tem mais de mil anos que só é uma tradição muito forte que tem que ser respeitada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto